Se liga aí Essa barca é furada, conheço essa cilada, a história é repetida Tá toda apaixonada pensando que encontrou o amor da sua vida Essa barca é furada, conheço essa cilada, a história é repetida Mas eu sei que quando esse conto de fadas terminar Você vai ligar e me implorar pra me ter de novo, de novo Eu não vou negar porque eu já conheço esse teu jogo, teu fogo Eu sei que tudo isso é pra chamar a atenção, então se liga no refrão Aproveita e tira a fera de mim, porque a saudade vai te maltratar E você vai me procurar, vai querer ligar, vai querer de novo provar do meu fogo Aproveita e tira a fera de mim, porque a saudade vai te maltratar E você vai me procurar, vai querer ligar, vai querer de novo provar do meu fogo Vou dar o papo mais uma vez Tá namorando né, fui bloqueado né Parou de me seguir, não acostuma não, porque essa história eu sei Onde vai acabar, tá toda apaixonada, pensando que encontrou o amor da sua vida Essa barca é furada, conheço essa cilada, a história é repetida Tá toda apaixonada por aí, achando que tá tudo certo né Essa barca é furada, conheço essa cilada, a história é repetida Mas eu sei que quando esse conto de fadas termina Você vai ligar e me implorar pra me ter de novo, de novo Eu não vou negar, porque eu já conheço esse teu jogo, teu fogo Eu sei que tudo isso é pra chamar a atenção Então se liga no refrão Aproveita e tira a fera de mim, porque a saudade vai te maltratar E você vai me procurar, vai querer ligar, vai querer de novo provar do meu fogo Aproveita e tira a fera de mim, acha que você vai seguir a sua vida sem mim? Não vai não hein Pode ir, seguir a sua vida, o mundo vai girar Mas no final de tudo, quem vai tá lá sou eu